MÚSICA Com mais de 60 dias, a 47ª Operação Golfinho teve cerca de 11.133 salvamentos no Estado, o que equivale a uma média de cerca de 19 salvamentos por dia. Segundo dados apresentados na sexta-feira, 17 de fevereiro, houve queda no número de salvamentos diário. No entanto, houve crescimento no número total de salvamentos. No mesmo período, no ano passado, foram registrados 748 salvamentos. No Estado, 49 pessoas morreram em locais sem salvavidas. Em TAPES, até o momento, não houveram registro de afogamentos, mas salvavidas orientam os banhistas quando em área de risco. MÚSICA MÚSICA